Repórter Primóvi Adílio Rato Júnior, é sexta-feira, é cinco da tarde, hoje é dia doze de janeiro de dois mil e vinte e quatro e nós estamos aqui em frente à Sociedade São João de Bolão e Bocha, antiga Sociedade Bolão, número duzentos e quarenta e oito, para mostrar para vocês que nós temos neste momento aqui mais um vazamento de água ocorrendo na Marechal Floriano e este com certeza vai ser um dos maiores que nós já mostramos para vocês aqui. O vazamento ele começa daqui, tá? Nós começamos ver que o vazamento começa daqui, já começa a correr mais por este lado, fortemente são dois pontos de água vazando. O primeiro aqui, como nós estamos mostrando para você, o segundo mais à frente, que estamos mostrando aqui para você e agora vamos mostrar aqui no meio da rua. Temos mais dois pontos de vazamento. Tá aqui o terceiro ponto e aqui o quarto ponto de vazamento. É uma quantidade absurda de água que está saindo aqui deste meio da rua e também da lateral aqui em frente ao número duzentos e setenta e cinco na rua Marechal Floriano. É mais um duto da Corsã que acaba rompendo na tardinha desta sexta-feira. Atenção, Corsã! Alô, Corsã! O trabalho vai ser grande aqui. Tenha nem dúvida disso. Dois pontos de vazamento aqui. Mais dois pontos de vazamento aqui na frente para uma sexta-feira à tarde. Cinco da tarde, com certeza, vai ser bastante trabalhoso. Repórter Adírio Rato Júnior, aqui da Marechal Floriano em frente à sociedade São João de Bolão e Bocha, mostrando este vazamento de adutor e já começa a sair água aqui também. Olha, o trabalho vai ser grande aí, um trabalho bastante grande que a LM Construções e também a Corsã terão para arrumar aqui na Marechal Floriano.